Música Vejo-te urbana, palpitante e humana, vejo-te em verde, vejo-te em azul, eu sinto em ti que a todos nos acolhes como queridos filhos teus, sinto pulsar a minha história na tua história, e no teu nome sinto paz e alvorecer. Música No poema Santa Maria, Lígia Milites da Costa fala sobre uma cidade pulsante e humana, e é assim que se desenvolve a história da literatura da cidade, repleta de nomes conhecidos nacionalmente e com espaço para aqueles que traçam suas primeiras linhas. Música Não importa o que foi, não importa o que será, fixa a imagem do teu instante na superfície ou no coração da vida, e esquece o tempo. Embora o nascer contendo todo o teu universo, A tua verdade desta hora não corresponde à tua hora da hora vindoura. Felipe de Oliveira é um ícone da literatura santamariense, principalmente na poesia. Foi Felipe de Oliveira que colocou Santa Maria no cenário nacional da literatura, porque, apesar de ser farmacêutico, ele gostava muito de ler e escrever, e foi embora para o Rio de Janeiro, inicialmente em Porto Alegre, depois foi para o Rio de Janeiro e compartilhou com os literatos da época, e continuou escrevendo, se aprimorou, e dessa maneira Felipe de Oliveira colocou Santa Maria no cenário nacional, principalmente na poesia, e deu origem aqui ao concurso Felipe de Oliveira, que hoje recebe poesias nacionais e internacionais. Então o concurso tomou uma proporção internacional. Antilegia por um agosto de coragem. Não que eu tenha este gosto estranho, este amargo endêmico na curva da língua, esta tristeza. Não é no calo de minha voz que talha o malho do silêncio desses agostos subtropicais, nesses dias frios, nossos cães escondem suas presas de seda e ladram contra as paredes. São nesses dias desditos que, mais que a coragem, é preciso encerrar as ovelhas do medo. O concurso, além de ter uma divulgação e ter uma amplitude nacional, ele também tem a questão de que ele remunera, e o poeta, diferente de qualquer outro do sistema, do círculo editorial, o poeta raramente tem algum retorno financeiro, e os concursos literários fazem com que tenha esse retorno. Então ele se esforça, faz o melhor texto, tenta se produzir um texto com características competitivas também, aliando essa característica da técnica com o sentimento, a compreensão de mundo que o poeta pode desprender. A literatura de Santa Maria está muito presa ainda àquilo que se fazia no século XIX, ao realismo, a técnicas formais. O contemporâneo está passando pelo mundo, e Santa Maria tem que se pegar nisso, tem que se agarrar. O consagrado poema Alma, de 2002, diz muito do poeta diante da sua cidade. Minha alma andou pelas ruas desta cidade mais do que o meu corpo. Minha alma anda pelas ruas desta cidade mais do que o meu corpo. Minha alma andará pelas ruas desta cidade livre do meu corpo, resoluta. Imagino a inveja que meu corpo terá da minha alma. O Prado Vepo, ele é porto-alegrense. Eu tenho assim como o porto-alegrense que tem uma alma de Santa Maria. Ele não lia os poemas, ele os fazia, e os tornava assim, carne, osso, espírito. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Por isso, eu creio que o Vepo deve ser descoberto mais do que é, lido e interpretado pelas novas gerações. Mas se engana quem pensa que a relação de Santa Maria com a literatura está restrita às páginas de livros e está presa nas estantes da biblioteca. Aqui, nessa praça, fervilha em maio, há mais de 40 anos, a Feira do Livro. Em 2013, me convidaram para o Patrona da Feira. Aí eu me comprometi, num tempo que eu não tinha, a escrever um livro sobre a história da feira. E nesse livro, eu divido, então, no período embrionário. O período embrionário seria a feira de 62, de 63 e de 68. As feiras entre 73 e 89, coordenadas pelos alunos. E o que eu chamei de retomada, que foi a minha retomada com os alunos em 1995. A gente pensava que a pessoa indo lá e folheando o livro, ela dessentia, mesmo que ela não comprasse, tu entende? Aquele contato seria interessante. Então, essa abertura, essa democratização, desde o início, essa vontade de trazer os autores para perto, não ficarem lá como mitos longe, mas trazer para perto, para conversar com as pessoas, para darem autógrafos também, palestras, conversas. Nós temos que formar novos leitores. E é muito importante essa formação. É um dos objetivos da feira, eu acho que desde o início, é a formação de novos leitores. Santa Maria é terra de feira do livro, de literatura infantil, de crônicas, de poemas, de literatura fantástica. Aliás, eu vou pedir licença para dizer, mas fantástica mesmo é a nossa literatura. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.